Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja, que a sua manhã de sexta-feira, que o seu dia de sexta-feira esteja correndo bem, que tudo o bom esteja e continue acontecendo com você. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais este momento de nos encontrarmos e formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. Que esta mãe que nos une, esta mãe que nos fortalece, esta mãe que nos restaura esteja no seu coração, no coração da sua família, onde você tiver o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. Convido você, minha irmã e minha irmã, seja pelo Face, seja pelo canal do Youtube, a unir-se conosco, através da oração de Nossa Senhora das Graças, a apresentar os nossos pedidos, as nossas intenções. Eu sempre falo, eu rezo aqui na minha casa, no Templo de Deus, que é a minha casa, que é um local especial, onde a presença de Deus, onde a presença de Jesus, onde a presença de Nossa Senhora se faz presente. Por isso eu convido você a abrir as portas da sua casa e receber a oração de Nossa Senhora das Graças. Eu sempre digo que Nossa Senhora une os seus filhos. Nossa Senhora está nos unindo aqui. A nossa mãe está nos unindo, mas ele está ouvindo cada um de nós. Porque cada um de nós temos a nossa história, o nosso pedido, a nossa intenção, temos os nossos percalços, as nossas dificuldades. Então convido você para rezar conosco, para unir-se conosco, para fazer o teu pedido, o teu agradecimento, para colocar a intenção a um vizinho, a um familiar seu que está precisando. Por isso, onde você viver, eu te convido a unir-se conosco a partir deste momento, na tarde desta sexta-feira, hoje é 15, 15 de outubro de 2021, metade do mês. Eu convido você para rezar comigo a oração de Nossa Senhora das Graças, em que vamos apresentar os nossos pedidos e as nossas intenções. Onde você viver, compartilhe. Não deixe de compartilhar. Eu peço a gentileza para que você compartilhe. Quem puder compartilhar, nós agradecemos imensamente. O teu apoio é importante no YouTube, o teu apoio é importante no Facebook. Você que está no Facebook, vamos compartilhar? Vamos compartilhar? Então compartilhe agora, você que está me acompanhando. Não deixe de compartilhar. E você que está aqui no canal do YouTube, todo mundo dando um like na nossa transmissão, um joinha na nossa transmissão. Isso, todo mundo dando um clique no joinha da nossa transmissão e nos ajudando a fazer com que esta mãe chegue no coração de mais irmãs. Todo mundo, isso, todo mundo clicando no joinha. Vem rezar conosco, venha unir-se conosco na tarde desta sexta-feira, em que Nossa Senhora faz presença em nossos corações. Venha unir-se conosco, minha irmã e minha irmã. Eu te convido a rezar comigo. Eu te convido a unir-se conosco. Eu te convido a formar comigo um só coração. Eu te convido a receber Nossa Senhora das Graças aí na tua casa. Eu te convido a você a colocar as tuas intenções, os teus pedidos. Eu te convido a unir-se comigo para juntos rezar um pelo outro. Eu rezo por você e você reza por mim. E juntos vamos rezar por aqueles que precisam, aqueles que estão mais necessitados. Juntos vamos levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos. onde você estiver, unidos numa única só voz, rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa querida Mãe, aqui mais uma vez nos encontramos na tarde desta sexta-feira. Hoje é 15 de outubro de 2021. Mais uma vez, com muita alegria no nosso coração, reunimos os teus filhos, espalhados por todo este nosso Brasil e fora do Brasil também. Te agradecemos, Amém, pela tua presença em nossos corações e por fazer chegarmos até aqui. Te agradecemos, Amém, por unir os teus filhos, por unir os meus irmãos, para que juntos possamos nos fortalecermos, para que juntos possamos te receber mais uma vez, para que juntos possamos rezar por aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitando, aqueles que estão passando pelo percalço, pelas dificuldades. Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe querida, aqui diante de vós, mais uma vez eu te agradeço, Mãe. Eu te agradeço por entrar na minha casa, abençoar a minha família. Eu te agradeço pela tua poderosa intercessão sobre todos nós. Eu te agradeço por fazer com nada na minha vida e na vida desse teu filho, da tua filha que aqui se encontra e que está rezando conosco. Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe querida, que a oração desta tarde e de sexta-feira possa entrar nesta casa. Que a Senhora possa, neste momento, estar entrando neste lar, abençoando esta família, trazendo para dentro desta casa mais esperança, mais união, mais amor, mais carinho, mais compreensão, mais consideração. Fortalecendo, Nossa Senhora, esta família na paz e na harmonia e na fé. Queremos te agradecer, Mãe querida, por estarmos todos unidos aqui mais uma vez. Assim como queremos te agradecer, Nossa Senhora, pelo dom da saúde, esse bem precioso que é a nossa saúde. Não podemos nunca deixar de agradecer, Mãe, pela saúde que nos dá, pela saúde que nos concedes. Queremos aqui te agradecer, Mãe, por unir os teus filhos, para que juntos possamos rezar por aqueles que estão passando pelo percalço da enfermidade. Estendei as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos que estão enfermos e assim nós te agradecemos, Mãe, por estarmos aqui para podermos juntos rezar por eles, para juntos estender as mãos a esses nossos irmãos que estão passando por esse momento. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, que eu te agradeço, Mãe, por entrar na minha casa, abençoar a minha família, trazer paz para dentro da minha casa, trazer união, trazer entendimento. Eu te agradeço, Mãe, e te peço para que blinde a nossa família de todo o mal, de toda a violência. Estenda as tuas mãos sobre as nossas famílias que aqui se encontram e a todas as famílias que estão precisando e necessitando de tua proteção. Acolhe as intenções, as famílias que estão sendo apresentadas e colocadas em tuas mãos. Famílias que vivem o percalço do desemprego, o percalço da bebida alcoólica, das enfermidades, as famílias que vivem o percalço das brigas e discussões, as famílias que estão distantes da fé, distantes da oração. Por isso, Nossa Senhora, eu te agradeço e te peço, Mãe, que as tuas mãos recebidas estejam neste momento sobre todos que te recebem, sobre todos que unem-se conosco, sobre todos que sentem a tua presença. Que esta tua oração de hoje possa entrar nesta casa, abençoar esta casa, proteger este lar, trazendo para dentro desta casa mais união e mais entendimento e mais compreensão, restaurando esta família na paz, na harmonia, no entendimento, restaurando a saúde desta família. Nossa Senhora das Graças e aqui diante de vós eu te agradeço. Te agradeço, Mãe, pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã que está rezando comigo. Eu te agradeço pela Senhora trazer a cada um deles para unirem-se conosco na tarde desta sexta-feira. Eu sempre digo, meus irmãos, que é Nossa Senhora que nos trouxe aqui. É Nossa Senhora que tocou o teu coração. Muitos irmãos receberam o convite, mas Nossa Senhora quer que você esteja aqui conosco. Nossa Senhora quer que você nos ajude a fazer este momento chegar no coração de mais irmãos. Por isso eu agradeço, Nossa Senhora, por ela ter tocado o teu coração e ter feito com que você estivesse conosco rezando comigo nesta tarde. Para que juntos possamos rezar um pelo outro. Eu rezo por você daqui e você daí reza por mim. E juntos nós levamos Nossa Senhora das Graças a mais irmãos, aqueles que mais precisam. Por isso, Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, estendei as tuas mãos sobre todos que estão aqui e sobre todos que estão te recebendo através do meu compartilhamento, através do compartilhamento desta minha irmã e deste meu irmão. Que a oração de hoje possa tocar no coração daquele que está aflito, angustiado, entristecido, aquele que está desanimado. Que a oração possa restaurar a saúde, a saúde emocional. Possa mandar para bem longe, tirando da vida deste nosso irmão, a depressão, a angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que este momento abençoado de oração possa conceder a este teu filho, a esta tua filha, a restauração da saúde. Tirando deste coração o sentimento ruim, pensamentos ruins. Tirando deste coração o medo, a insônia, a ansiedade, a síndrome do pânico. Estendei as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre teus filhos que estão passando por a depressão. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre a vida deles, derramando graças, derramando bênção sobre a vida deles, recuperando a saúde deles, tirando a depressão da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Estendei as tuas mãos sobre este teu filho, que está sendo apresentado, está sendo colocado em tuas mãos e que está vencendo neste instante a depressão, a angústia e a ansiedade. Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos, te apresentamos nossos pedidos e nossas intenções. E assim nós colocamos também, mãe, as nossas famílias. E aqui diante de vós apresentamos esta mãe que reza comigo, este pai que está rezando comigo, estes pais que estão aqui comigo, e neste momento da oração, apresentando o seu filho, apresentando a sua filha, colocando os seus filhos na tua proteção, colocando a tua proteção na vida destes filhos. Intercedei pela vida dos filhos, intercedei pela vida dos nossos filhos, intercedei pela vida dos filhos que estão tomados pelo mundo das drogas e das bebidas alcoólicas, intercedei pela vida dos filhos que estão envolvidos com más companhias, filhos que não conseguem, Nossa Senhora das Graças, dele o discernimento, e neste momento estão envolvidos com más companhias, filhos que não conseguem ouvir os pais, filhos que não conseguem dar atenção aos pais, filhos que preferem ouvir as pessoas lá fora do que ouvir os pais. Que este momento abençoado, Mãe, possa estar intercedendo pelos nossos filhos, cuidando dos nossos filhos, abençoando a vida dos nossos filhos, trazendo graças e bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, encaminhando os nossos filhos no teu caminho, abrindo as portas, Mãe, de uma nova oportunidade para os nossos filhos, oportunidade de emprego, oportunidade de bons amigos, boas oportunidades na vida dos nossos filhos, mas para que isso aconteça, Mãe, faça morada na vida desse meu filho, faça morada na vida dos nossos filhos, interceda pelos nossos filhos, derramai graças e bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Assim, nós colocamos também nas mãos de Nossa Senhora os pais, pais que estão sendo cuidados pelos filhos, filhos que cuidam dos pais, filhos que estendem as mãos aos pais, filhos que abdicaram e abdicam de suas vidas para cuidar dos seus pais. Estenda as mãos sobre estes filhos, filhos que hoje cuidam dos pais, cuidam da família, filhos que hoje dedicam parte de sua rotina em prol dos pais, pais limitados, pais que não caminham, pais que não conhecem mais a família por conta do Alzheimer. Vai Nossa Senhora das Graças intercedendo por esses filhos, derramando graças, derramando bênçãos, fortalecendo esses filhos para que eles continuem nessa missão, da qual foi desgnado a cuidar dos pais, a dar aos pais uma condição de vida um pouco melhor neste momento da vida deles. Estendeia as tuas mãos sobre os nossos pais, mãe, proteja os nossos pais de quedas, proteja os nossos pais de tombos, estenda as tuas mãos sobre os nossos pais e não deixe os nossos pais caírem, não deixe os nossos pais, Nossa Senhora, caírem, não deixe os nossos pais serem tomados por um tombo e muitas vezes passar por uma cirurgia, muitas vezes não consegue recuperar-se mais, proteja os nossos pais que têm Alzheimer, proteja os nossos pais que estão enfermos, proteja os nossos pais do vírus, proteja os nossos pais da maldade, proteja os nossos idosos da violência, da maldade dos filhos, proteja os nossos idosos de instituições que às vezes são maltratados também, estenda as tuas mãos sobre os idosos e que nós possamos respeitar mais os idosos, que nós possamos amar mais os idosos, que nós possamos considerar mais os idosos, que nós possamos estender mais as mãos aos idosos, por isso, Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos representamos os idosos, seja aqueles que estão em casa, seja aqueles que estão nos asilos do Brasil e do mundo afora, estenda as tuas mãos sobre os idosos, que eles sejam mais valorizados, que eles sejam reconhecidos, que sejam considerados, considerados, que nós possamos respeitar mais os idosos, considerar mais os idosos, Nossa Senhora das Graças. Aqui diante de vós, queremos colocar também todas as pessoas que estão, neste momento, fazendo o tratamento do câncer, irmãos que viajaram na madrugada em busca de tratamentos, como a nossa irmã, a Teresinha, lá de Glória, de Goitá, indo para Recife em busca do seu tratamento do câncer. Estenda as tuas mãos sobre a Dona Teresinha, estenda as tuas mãos sobre os teus filhos que estão fazendo tratamentos, estenda as tuas mãos sobre os teus filhos que precisam sair das tuas cidades em busca de tratamentos em outros municípios. Cuide, Nossa Senhora, derrame graças, derrame bênçãos, curai este teu filho enfermo do câncer, derramai graça, derramai bênçãos sobre este teu filho que faz quimioterapia, radioterapia, este teu filho que passou por cirurgias. Estenda as tuas mãos, Nossa Senhora, sobre os teus filhos que estão vivendo, neste exato momento, o tratamento do câncer. Aqui queremos colocar os nossos irmãos que entregaram os teus exames no dia de hoje, irmãos que passaram pelo diagnóstico do câncer, irmãos que estão fazendo exames para tirar de dúvida a necessidade de tratamento, a necessidade de cirurgia. Estenda as tuas mãos, Nossa Senhora, sobre os teus filhos que estão conosco, sobre os teus filhos que estão neste momento precisando de oração, famílias que estão desestruturadas emocionalmente, famílias que receberam diagnósticos, famílias que iniciaram tratamentos, Nossa Senhora das Graças, cuide dos idosos que passam pela hemodiálise, pelos idosos que estão guardando por um transplante. Aqui rezemos e colocamos nas mãos de Nossa Senhora também a sua proteção aos teus filhos que têm hipertensão, diabetes, os teus filhos que têm fibromialgia, irmãos que sentem dores. Estenda as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre esses teus filhos que estão aqui, neste momento, recebendo a tua oração, que cada um deles sinta a tua presença e que esta tua presença continue a nos fortalecer, a nos restaurar e edificar-nos. Estenda as tuas mãos, Amém, querida, sobre todos que trabalham e cuidam dos enfermos. Nós não esquecemos nunca dos profissionais da saúde, os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, auxiliares, os farmacêuticos, os nossos irmãos que colhem exames, a todas as pessoas que estão envolvidas de maneira direta e indiretamente com os enfermos. Que Nossa Senhora continue abençoando os profissionais da saúde, que nós possamos agradecer aos profissionais da saúde que durante esta pandemia viveram, talvez, o momento mais delicado de sua vida, pessoal e profissional. Por isso, rezemos pelos nossos irmãos da área da saúde para que Nossa Senhora continue derramando sobre eles muitas graças, muitas bênçãos, protegendo a eles e seus familiares. e aqui nós agradecemos a você que trabalha na área da saúde, assim nós agradecemos os familiares que trabalham na área da saúde por tanta dedicação, por tanto amor vivido, além de vocês que têm a profissão de estar cuidando dos enfermos, a profissão na área da saúde, vocês, além disso, que já é para vocês algo comum, vocês estenderem as mãos com uma palavra, com um sorriso, quantas imagens nós vimos nas UTIs, médicos cantando, médicos levando uma palavra de conforto, de esperança aos seus pacientes e também aos familiares. Por isso, coloquemos nas intenções da oração de hoje familiares, amigos que trabalham na área da saúde, que Nossa Senhora os abençoe e os proteja cada vez mais. Aqui queremos colocar também nas Tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, as famílias, que Tuas mãos estejam estendidas sobre as famílias, abençoem as famílias. Aqui nós queremos colocar também as famílias dos nossos irmãos que partiram, as famílias que tiveram irmãos, familiares que partiram por conta da pandemia e também fora da pandemia. Que Nossa Senhora conforte os corações, fortaleça os corações que nas últimas 24 horas partiram, cumprindo as suas missões entre nós e a todos que hoje ainda recordam daqueles entes queridos, o seu ente querido que partiu, como eu disse a vocês, por conta da pandemia ou por conta de outras enfermidades. estender as Tuas mãos sobre os caminhoneiros, proteger os nossos irmãos caminhoneiros espalhados por esse Brasil afora, você que tem familiares caminhoneiros, é Nossa Senhora protegendo, guiando, é Nossa Senhora protegendo os motoristas de ambulâncias, protegendo os motoristas de ônibus, é Nossa Mãe que está protegendo e abençoando, intercedendo por cada pedido, por cada intenção, aos caminhoneiros, motoristas de ônibus, motoristas de ambulâncias, a todos que estão circulando pelas estradas, que Tuas mãos a Mãe esteja estendida protegendo contra acidentes, assaltos e violência, Nossa Senhora das Graças. Estenda Tuas mãos a Mãe sobre todos que estão aqui, sobre todos que unem-se conosco, sobre todos que formam comigo um só coração. Passe à frente e derrebe graças, derrebe bênçãos sobre os Teus filhos que estão sendo apresentados e colocados em Tuas mãos. Que as Tuas mãos estendidas estejam neste momento abençoando as famílias, abençoando nossos filhos, abençoando os pais e aqui nós queremos colocar Mãe querida a Tua poderosa intercessão sobre os casais. Estenda Tuas mãos sobre a vida dos casais, proteja os casais, abençoe os casais, blinde os casais contra a maldade, contra a inveja, contra o inimigo que quer desestruturar, contra o inimigo que quer separar, contra o inimigo que quer trazer a inimizade, trazer a desunião para dentro deste casal, para dentro da vida deste casal. Estenda Tuas mãos sobre os casais, acolhe as intenções, Mãe querida, sobre os casais e que Tuas mãos estendidas estejam sobre os casais, abençoando os casais que se encontram conosco, abençoando os casais que estão neste momento sendo apresentados e colocados em Tuas mãos. e terceiro, a Nossa Senhora das Graças sobre a vida dos Teus filhos que unem-se e formam-se comigo um só coração. Passa à frente e conduza a caminhada deste Teu Filho e desta Tua Filha, Nossa Senhora das Graças. Aqui dentro de nós queremos também colocar as nossas intenções, queremos colocar os nossos irmãos que estão trabalhando neste momento, os nossos irmãos que talvez estejam retornando para as suas casas, vai acolhendo, Mãe, em cada pedido, cada intenção, que neste momento da atoração estão sendo apresentados e colocados em Tuas mãos. Aqui queremos colocar também nas intenções da Nossa Senhora os nossos irmãos que passaram por entrevistas, os nossos irmãos que entregaram currículos, que Nossa Senhora continue, Mãe, intercedendo pelos nossos irmãos que estão desempregados, abrindo uma oportunidade de emprego para este Teu Filho, abrindo uma nova oportunidade profissional para este filho que estava desempregado, para esta família que está passando por necessidades, estenda Tuas mãos sobre as famílias que passam necessidades por conta do desemprego, abra as portas à Mãe, para este Teu Filho que entregou currículo, este Teu Filho que passou por entrevistas, este Nosso Filho que está aguardando para se chamar, que a empresa chame este Teu Filho, Nossa Senhora, para que este Filho volte ao mercado de trabalho. Nós confiamos em Vós e temos a certeza que nesta oração a Tuas mãos estendidas está concedendo a graça do emprego e irmãos que estão conosco, assim como irmãos que estão sendo apresentados e colocados em Tuas mãos. Intercedei, Mãe querida, sobre todos que unem-se conosco, sobre todos que formam comigo um só coração. Intercedei, Nossa Senhora, para todos que estão neste momento nos recebendo. Você que está recebendo a Tua casa, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família. Interceda, Mãe querida, por cada pedido, por cada intenção que nesta noite está sendo apresentada e colocada em Tuas mãos. que as Tuas mãos estendidas estejam abençoando esta família, protegendo esta família, guiando o caminho desta família. Que as Tuas mãos estendidas estejam a Nossa Senhora concedendo a graça, a benção a este Teu filho, a esta Tua filha, derramando Nossa Senhora sobre este meu irmão, sobre essa minha irmã, a Tua poderosa intercessão junto a Deus e junto a Jesus. Jesus que deu a vida por cada um de nós, Jesus que mora ressuscitado em nossos corações. Por isso Nossa Senhora das Graças acolhei Mãe este pedido, esta intenção que este Teu filho e esta Tua filha está apresentando e colocando neste momento da oração. Que a Tua oração Nossa Senhora ao entrar na Tua casa, minha irmã, que esta oração que está entrando na Tua casa esteja fazendo morada no Teu coração. Que este momento abençoado com Nossa Senhora esteja intercedendo por você. Que este momento abençoado com Nossa Senhora esteja fazendo bem a você, ao Teu coração. Por isso Nossa Senhora das Graças interceda a Mãe por este pedido, interceda por esta intenção que neste momento está sendo apresentado e colocado por este Teu filho. Que todos sintam a Tua presença e que esta Tua presença continue a nos fortalecer. Que esta Tua presença continue a nos restaurar. Passe a nossa frente e conduza a nossa caminhada. Assim como conduza a caminhada desta família que está comigo aqui pelo Facebook e também pelo canal do Youtube. Nossa Senhora das Graças abençoe Mãe querida este Teu filho e esta Tua filha que comigo está na tarde desta sexta-feira quinze de outubro de dois mil e vinte e um. que Tuas mãos estendidas estejam Mãe querida sobre este Teu filho sobre esta Tua filha. Queremos colocar nas intenções também nas intenções desta oração de hoje a você que é professor hoje é dia do professor essa profissão tão importante tão significativa para a nossa sociedade para a nossa família a você que tem familiares que são professores dê um abraço neles por mim agradeça a eles pela profissão que eles escolheram que eles dedicam e procuram fazer da melhor maneira possível rezemos pelos professores você tem filhos rezemos pelo professor do seu filho que Nossa Senhora continua abençoando dando a ele discernimento dando a ela discernimento rezemos pelos professores nossos queridos professores que muitas vezes são injustiçados professores que hoje muitas vezes tem que ensinar o conteúdo escolar e tem que educar porque as vezes o pai está ausente a mãe está ausente os professores que tem muitas vezes fazer o chamado meio de campo a pais separados que Nossa Senhora abençoe os nossos professores interceda pelos nossos professores que Nossa Senhora continue derramando graças e bênçãos sobre os nossos professores que eles sejam reconhecidos valorizados não só financeiramente mas sejam reconhecidos e valorizados pelas autoridades pelo prefeito pelo governador pelo presidente por todos os segmentos que comandam que comandam o nosso país que comandam o nosso estado que comandam o nosso município que Nossa Senhora abençoe você que é professora você que é professora que Nossa Senhora interceda pelos nossos queridos irmãos professores e na intenção da oração de hoje nós estamos apresentando os nossos professores assim como apresento os meus amigos que são professores do local onde eu trabalho que Nossa Senhora interceda pela vida dos professores que Nossa Senhora deram intensas sobre os professores e aqui nós colocamos Aline que é professora no Rio de Janeiro e também a Luana Fidelis que é professora através da Luana e da Aline nós apresentamos e colocamos todos os professores nas nossas intenções filhos, familiares amigos nas intenções da oração de hoje por isso neste momento eu peço a você minha irmã e meu irmão que me ajude venha rezar conosco venha unir-se conosco é o momento que eu te peço para juntos rezarmos a oração de Nossa Senhora das Graças se você que está no Facebook não compartilhou eu peço a gentileza o teu apoio a tua gentileza o teu apoio para você compartilhar agora a você que está no canal do Youtube o único detalhe que eu peço que você clique no joinha dê um clique agora no joinha mas não deixa para o final já vai lá dar um clique no joinha na mãozinha só dá um clique é um clique só clicou na mãozinha você está nos ajudando a fazer este momento chegar no coração de mais de nós então vamos compartilhar e vamos levar Nossa Senhora das Graças a mais corações em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo todos amém rezemos juntos Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre o que vos las pedem cheios de confiança a vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela verdade milagrosa embora reconhecendo a nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas acercamos-nos diante de vossos pés para vocês por aqui neste momento nesta atoração que entra em nossos lares para apresentar hoje na tarde desta sexta-feira as nossas mais prementes necessidades é o momento que nós apresentamos nossos pedidos é o momento que nós apresentamos as nossas intenções queremos colocar aqui a Cristina Ferreira em Poço de Caldas Helene e Família em Natal Zinei e Jefferson filho João Lucas Joel Afonso Solange Figueiredo quero colocar nas intenções todos os grupos que fazem parte da Voz da Amizade todos os grupos no WhatsApp quero colocar você que está nos acompanhando pelo Facebook pelo Youtube pelo Instagram os nossos irmãos que nos acompanham pelo TikTok também pelo Kawai que nós sobrevamos sobre todos que ajudam a Voz da Amizade chegar no coração de mais irmãos colocamos também Arthur e Giovanni Zara Falchetti colocamos Kerecina Salles colocamos também Ronilda Souza Maria Santos Láudelina Batista Luiz Henrique Araújo e Natália Marinalva Araújo apresentamos e colocamos também a Selma Ferreira em Uberlândia colocamos também Miriam Mário que escreveu da Santos Nesse Reis Eduardo Tenório ele que é neto de Antônia Pereira lá em Deleito Pará em duas mãos te apresentamos também o Neves Anete Valdecir Évico Zanete Maria Luísa Rio de Janeiro colocamos também Márcia Fonseca Priscila Fábio Seabra colocamos em duas mãos nossa senhora Rosely Ferreira colocamos Marlene Marileide Belencon em duas mãos colocamos também Matilde Pedro Belencon e a Dona Maria apresentamos e colocamos também Geralda Lima colocamos a Yara Gomes Celina Martins estenda a tuas mãos sobre todos que estão aqui rezando conosco estenda a tuas mãos sobre Ana Célia a Dalva Borges a Lúcia Rocha estenda a tuas mãos sobre todos que estão unidos neste momento você minha irmã a você minha irmã que está rezando comigo colocamos em duas mãos aqui nossa senhora Tânia Seabra e sua família a Drica Gomes estenda a tuas mãos sobre a Admiro da Silva Selma Lúcia Evangelista a família da Soraya do Saulo a Dona Genesi Dona Ides Mandelê e os filhos colocamos a Amanda Catiane Valença colocamos a Natalina Rodrigues em Gipalá e Família colocamos a Aparecida Evanderlei Caim São Paulo Aure Mário Primo da Vanúzia Betânia Helena Lopes da Cristina e Rosana Aroni Damiana Silva em tuas mãos apresentamos e colocamos também Edelson Deomindo colocamos nosso Sinal das Graças o Gilberto e toda a família da Isabel Peril em Tibagir e também colocamos aqui a Aparecida em Tibagir colocamos em tuas mãos Gerlene Passos Bonfim em tuas mãos colocamos a Gerlene também em Varginha colocamos a Antonella lá em Santa Maria colocamos Mateus Fioravante a Luís a neta da Tereza Lourenço em tuas mãos apresentamos Manuel Eusébio da Silva Vitória Espírito Santo estendo a tuas mãos sobre todos que unem-se e forma-se comigo um só coração Nossa Senhora das Graças colocamos a Bianca Duarte que está sempre conosco também Maria Dalva colocamos também Cláudio Lene de Sante Gerlândia Gerlândia e Família Ara Arendá queremos colocar a Rose Vita e sua família Lu Gomes lá em Muzambinho Roseli Bueno também em Muzambinho que Nossa Senhora abençoe a todos vocês Zé Cláudio Zé Cláudio Pereira colocamos também Érica Caduz o dom da gravidez e aqui nós queremos colocar todos os casais que querem o dom da gravidez o dom da casa própria queremos colocar nas nossas intenções você que está com a aposentadoria já concluída falta pouquinho para você se aposentar você tem causas na justiça apresente a Nossa Senhora das Graças feche o teu coração de irmã feche o seu coração de irmão e apresente o teu pedido a tua intenção é Nossa Senhora que vem ao nosso encontro para acolher o nosso pedido para acolher a nossa intenção e esse é o momento de você apresentar a nossa mãe o que está no teu coração acolhei Nossa Senhora das Graças este pedido e esta intenção que no silêncio do nosso coração te apresentamos e colocamos neste momento de oração desta sexta-feira faça o seu pedido e a sua intenção Concelei pois ao virgem da medalha milagrosa este favor que confiante vos solicitamos para amanhã glória de Deus engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas e para melhor servir Deus ao vosso divino Filho inspirai-nos profundamente ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso dentro de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte amém Nossa Senhora das Graças Nossa Mãe querida aqui mais uma vez te agradecemos por este momento por este instante te agradecemos por entrar na nossa casa abençoar a nossa família agradecemos por abençoar o nosso lar te agradecemos ó Mãe por mais este momento que a Senhora está concedendo a mim e aos meus irmãos eu te agradeço pela tua poderosa intercessão na minha vida na vida de todos nós eu te agradeço Mãe por passar a minha frente por conduzir a minha caminhada eu te agradeço por me ajudar a vencer os percantos as dificuldades eu te agradeço Mãe por estar aqui com os meus irmãos e te agradeço por trazer este teu filho esta tua filha para rezar comigo eu te agradeço Mãe pela tua poderosa intercessão sobre os lares sobre as famílias sobre os corações interceder junto a Deus e Jesus por cada pedido por cada intenção e que cada irmão que está comigo que cada irmã sinta a tua presença Mãe e que esta tua presença continue a nos restaurar a nos edificar a nos fortalecer diante dos percalços e diante dos desafios eu te agradeço Mãe pela tua poderosa intercessão guia o caminho deste teu filho desta tua filha que está rezando conosco acolhe esse pedido desta intenção e que seu coração esteja leve Nossa Senhora que cada um de nós sintamos a leveza do nosso coração depois deste momento tão especial que é a sua oração em nossos lares oh Maria concebida a oração a oração de Nossa Senhora das Graças em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo todos amém viva Nossa Senhora das Graças todos viva Nossa Senhora das Graças viva Nossa Senhora das Graças viva Jesus Cristo viva Deus Pai Todo-Poderoso viva você minha irmã viva todos nós que mais uma vez nos unimos através de Nossa Senhora das Graças a paz de Cristo para você que está conosco a paz de Cristo para você na tua casa a paz de Cristo para a tua família a paz de Cristo a você minha irmã e a você minha irmã vamos dar a paz de Cristo a todos aqui vamos dê a paz escreva no comentário a paz de Cristo minha irmã a paz de Cristo minha irmã a paz de Cristo a todos vocês que estão comigo a todos vocês que rezaram comigo neste momento a todos vocês que estiveram comigo neste instante a todos que receberam a oração de Nossa Senhora na tua casa no teu lar que Nossa Senhora continue te abençoando te protegendo, que Nossa Senhora continue guiando o seu caminho, trazendo pra dentro da tua casa mais paz, mais união mais harmonia, mais entendimento quero agradecer a você por ter compartilhado por você ter me ajudado estar aqui comigo, me ajudando nessa missão, essa missão de levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de fé aos corações, e você é muito importante nessa minha caminhada com Nossa Senhora das Graças, por isso eu agradeço muito a ela por ter colocado você no meu caminho, e que você possa continuar comigo por muitos anos aliás, por toda a nossa vida, que nós continuemos, afinal de contas é Nossa Senhora que nos apresentou, é a Nossa Mãe que nos colocou no mesmo caminho que nós possamos caminhar juntos por toda a nossa vida, fazendo o bem um ao outro, rezando pelo outro e juntos, levando Nossa Senhora àqueles que precisam quem puder, neste momento, clicar no joinha da nossa transmissão, nós agradecemos quem puder, entrar no canal do Youtube e se inscrever, inscreva lá no canal do Youtube, vamos ver se mais pessoas vão se inscrever no canal, é muito simples, entrou no Youtube se inscreveu no canal da Voz Amizade clicou no sininho, nós saudamos Nossa Senhora conviva, tá bom? então entra agora no canal do Youtube se inscreva lá, mas não deixe de se inscrever você que está no Face, você que está no próprio Youtube, se inscreva nos ajude a levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos, tá bom? quem quiser participar do grupo do WhatsApp eu quero participar do grupo do WhatsApp quem quiser participar do grupo do WhatsApp também, eu quero participar do grupo do WhatsApp e deixe o teu prefixo, o teu telefone que nós adicionamos você depois prefixo e telefone, escreva aí no comentário prefixo e telefone e nós vamos adicionar você tá bom? aliás, eu quero agradecer a todos que estão conosco no grupo do WhatsApp venha fazer parte dos nossos grupos aliás, venha fazer parte da Voz Amizade não deixe de fazer parte da nossa Voz Amizade você que está aqui pela primeira vez e a todos que me acompanham já há um bom tempo continue conosco, continue nos ajudando nessa caminhagem, não para não vamos continuar firme a nossa caminhada levando Nossa Senhora aos corações, tá bom? que você tenha uma boa tarde um bom final de sexta-feira hoje é sexta-feira, final de semana está chegando que seja mais um final de semana de paz, de harmonia, de saúde a você e a tua família, é o que eu desejo do fundo do coração, tá bom? que Nossa Senhora abençoe você e a tua família e mais uma vez agradeço a você que recebeu este momento com Nossa Senhora das Graças aí na tua casa que este momento de Nossa Senhora das Graças através da oração tenha deixado o teu coração mais leve, mais fortalecido mais restaurado e mais edificado a paz de Cristo para você e que Nossa Senhora das Graças te abençoe assim como toda a tua família com muita paz, muita harmonia e muita saúde daqui a pouquinho, logo mais, nos encontramos novamente vamos estar unidos novamente através do terço de Nossa Senhora das Graças siga a Voz da Amizade no Face, siga a Voz da Amizade no YouTube, siga o nosso Instagram mas siga também o TikTok e siga o Kawaii siga o TikTok, brevemente nós estaremos rezando o terço de Nossa Senhora das Graças pelo menos uma vez por semana lá no TikTok então já vai se preparando, se inscreva siga o TikTok da Voz da Amizade e quem sabe você possa nos ajudar lá no TikTok a levar Nossa Senhora das Graças a mais irmãos uma boa noite para você, uma boa tarde para você um bom descanso até o momento do terço para você que já está em casa para você que já trabalhou a você que trabalha na sua casa a você que está rezando conosco tenham todos um bom final de sexta e logo mais nos encontramos novamente com o terço de Nossa Senhora das Graças uma boa tarde e parabéns aos professores dê um abraço nos professores aí o professor do teu filho, da tua filha você tem familiares, filhos, professores nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão a você que é professor a você que tem familiares, professores a você que tem amigos, professores nossa gratidão a todos vocês um abraço, eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração assim como eu sou imensamente feliz com a tua amizade no meu coração até mais, daqui a pouquinho nos encontramos novamente através do terço boa tarde para você e já já seremos unidos novamente através dessa mãe que nos apresentou Nossa Senhora das Graças até lá